Música Olá, as notícias da UFSM, você acompanha a partir de agora no Redação TV Campos. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o servidor público é, em uma definição geral, a pessoa física que presta serviços ao Estado e às entidades da administração indireta. Ele possui vínculo empregatício e sua remuneração é paga pelos cofres públicos. Hoje, dia 28 de outubro, se comemora o Dia do Servidor Público. Para marcar a data, a TV Campos mostra como é o dia a dia de quem presta seu trabalho na Universidade Federal de Santa Maria. Há 20 anos, Angelino iniciou no serviço público como enfermeiro. Passou por alguns setores do hospital e hoje é ouvidor. Assim como ele, outros 4.744 servidores contribuem para o desenvolvimento da Universidade nas mais diversas áreas. O serviço público representou para mim e representa a possibilidade do exercício pleno da minha profissão. E uma garantia de que, se você estabelece uma boa relação com o teu cliente, você tem um bom retorno e você se sente bem naquilo que faz. Eu acredito que o servidor público não deve abrir mão de ser feliz no seu trabalho, de proporcionar com que essa felicidade seja sentida pelo seu cliente, no caso aqui o paciente. O servidor tem um papel importantíssimo, contribuir para uma educação que qualifique os quase 30 mil alunos que fazem parte da UFSM. O trabalho dos servidores é realizado pelos docentes e pelos técnicos administrativos em educação, que juntos possibilitam o desenvolvimento da instituição 24 horas. A alma da UFSM, na verdade, são os servidores, a gente que gerencia quase toda parte, junto com os docentes, claro. Mas como os docentes têm mais a área de pesquisa e da aula, quem se foca mais em gerenciar aqui a Universidade somos nós. Então eu me sinto como, sei lá, uma parte da UFSM, assim que eu me sinto, colaborando, sempre já conheci muita gente aqui, não ajudei tanta gente. Gosto disso, gosto de ajudar as pessoas aqui dentro, é a minha função, de todos os servidores. Para mim, como servidor, eu não me vejo em outro lugar, a não ser como servidor público, acho que em outro lugar eu não trabalharia. Por conta da data, o reitor Paulo Burman gravou uma mensagem especial para os servidores da UFSM. Neste 28 de outubro, nós queremos trazer a nossa mensagem, a nossa saudação aos servidores públicos da Universidade Federal de Santa Maria, por tudo que tem feito pela instituição, uma instituição de educação que tem as suas características próprias, as suas particularidades, e os nossos servidores têm sabido corresponder às expectativas que pairam sobre a nossa Universidade Federal de Santa Maria e sobre os setores onde cada um de nós envolvemos nossas atividades. Temos absoluta segurança em contar com o apoio e com a participação de todos os nossos servidores e queremos também aproveitar para cumprimentar pelo trabalho que tem sido realizado pela instituição. A serviço, como dissemos, das demandas da população no campo da formação, do ensino, da pesquisa e da extensão e comprometidas, evidentemente, com um projeto de desenvolvimento econômico e social da região de Santa Maria e do país. Esse é o desejo, que esse seja um dia também de muita reflexão e de muita tranquilidade a todos os nossos servidores públicos da Universidade Federal de Santa Maria e aos demais servidores das instituições federais do país. Em comemoração ao Dia do Servidor, a Progep Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas realiza uma programação especial durante toda esta semana. Começou hoje com o show do Grupo Delicatessen de Jazz e Bossa Nova. Foi às 8 da noite, no Auditório da SESMA, a Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o Salão Imambuí, no segundo andar do prédio da Reitoria, recebe palestras. Às 2 da tarde, os servidores com 30 e 40 anos de instituição serão homenageados e às 8 horas da noite, tem encontro musical de talentos dos servidores da UFSM no Teatro 13 de Maio. O programa de pós-graduação em História realiza durante esta semana o Seminário Micro História, Trajetória e Inovação. O evento de âmbito nacional acontece no Auditório do Prédio 74C e traz palestrantes de várias instituições do país. Hoje pela manhã, quem ministrou palestra foi o pesquisador italiano Giovanni Leve. O principal destaque da programação foi essa palestra do professor. Bom, na última sexta-feira, professores do Rio de Janeiro, de São Paulo e também da França vieram a Santa Maria para debater as temáticas relacionadas à linguística. O Laboratório Corpus, do programa de pós-graduação em Letras, foi a sede final do evento. Laboratórios em Cooperação, Relações entre Brasil e França. Foi a segunda vez que o grupo se reuniu neste ano. Conferências, apresentações e planos futuros fizeram parte desta semana linguística itinerante. Ela passou pela Universidade de São Paulo, sede de Ribeirão Preto, pela Universidade Federal Fluminense e pela UFSM, responsável por sediar o encerramento. Nós todos estávamos trabalhando com questões de língua, de discurso, de sujeito e de história das ideias linguísticas. Então, há mais ou menos cinco anos, nós temos feito trabalhos conjuntos. É um objeto comum de estudo e que vai trazer para a sociedade o benefício de saber cada vez mais da sua própria história e se entender como sujeito no mundo. O evento tem como objetivo dar visibilidade para a área de pesquisa, além de melhorar parcerias já formadas. Foi em 2014 que os pesquisadores franceses começaram a participar do grupo. Então, eu acho que o que realmente vai trazer nessa cooperação, além da internacionalização do programa de pós-graduação, que a gente possa enviar para lá doutorandos, professores em missão de trabalho e de pesquisa e que eles possam enviar para cá também pesquisadores franceses, essa troca em termos de pesquisa e em termos de tecnologia. Eu acho interessantíssimo, porque eu acho que é a oportunidade de a gente fazer essa troca com o Rio, com o Ribeirão e com eles também que vêm poder trazer um pouco do que eles estão pesquisando e também poder saber do que a gente está desenvolvendo também. D'abord, parce que, depuis plusieurs années... O pesquisador Jean-Marie Fournier vem da Universidade de Sorbonne, em Paris, e trabalha com a história das gramáticas. O professor relata que está muito feliz com a parceria e com os trabalhos feitos em solo brasileiro. Ele também vê as universidades pelas quais passou com o evento como modelo a ser seguido em seu país. Estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 31, as inscrições para o Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional. O programa é oferecido pelo Centro de Educação da UFSM. São 150 vagas distribuídas entre os eixos tecnológicos. O valor da inscrição é de R$ 75,00. E mais informações você pode obter pelo telefone 3220-8170 ou pelo e-mail que aparece na tela. E hoje é dia de viajar com o programa Pelo Mundo. Nesta terça-feira, nós vamos até Lisboa, em Portugal. A técnica administrativa em educação da UFSM, Ana Lúcia Aguiar Melo, vai contar como foi a experiência no país quando foi fazer o curso de alta direção em administração pública internacional. Também, Ana, esta primeira foto aqui... É no próprio Instituto, né? Então, o que nós podemos destacar? Que os portugueses, eles são bastante formais. Então, nós tivemos um acolhimento, não é? Uma acolhida oficial, onde lá estavam presentes os embaixadores, os embaixadores africanos, praticamente todos os embaixadores que estão em Portugal africanos estavam lá no momento da abertura do curso e também no final do curso. Este momento é o momento da nossa despedida, é a formatura do curso. E naquele momento nós recebemos um diploma do curso, com nota. Também fizemos um discurso, um discurso... Você acompanha o Pelo Mundo às nove e meia da noite, logo em seguida do Redação TVCAM. E nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho